O guardião daqui a pouco no Yang também, Revolta deve fazer o item, força de oportunidade nele foi Olha agora, Revolta foi pra cima, mas ainda tem o prosseguimento do Galho, o teammate agora do Shen, todo o foco em cima do Vert Neutralizado o Vert, a luta continua, boa chegada do Yang, já são mais eliminações Double kill nas mãos do Mikão, tenta segurar agora o Sky Bart, porém ele está sozinho, é triple kill Mais uma eliminação nas mãos do Yang, não para, não para não Quadra kill do Mikão e esse viva o Kade Consegue a virada, a Kade acha sua teamfight e acha o alvo mais importante Revolta com a grande jogada pra cima do Vert, follow up do Tokers, chega o Mikão, que linda teamfight da Kade E no fim das contas, Yang faz a festa, se salva do abate, um triunfo, chega a runa, consegue curá-lo Vira teamfight, sai com duas torres, o barão e o jogo é deles O jogo agora está nas mãos da Viva o Kade